O Panequinho na Estrada O Panequinho começa a lutar, começa a lutar, começa a lutar E já começa a lutar Cresce, neguinho, me abraça, desce, menina, linda, hein? Eu vim de tanta desgraça, mas eu tenho a chance Mas muito, eu sou sem a capoeira, eu sou sem a capoeira Fique em vir, eu sou tira, valentia, eu sou testa Mas é verdade, só você espera O Panequinho na Estrada Um para lá, pra cá Diz que coisa mais linda Um para aqui, comece a lutar O Panequinho na Estrada Um para lá, pra cá Diz que coisa mais linda Um para aqui, comece a lutar Começando a andar, começando a andar E já começa a vida Cresce, neguinha, cresce, ensina, acenda Eu vim de ter uma desgraça, mas muito orgulhoso Cresce, neguinha, crescente, eu reposso E na capoeira, posso se rir, se que vila Posso tirar valentia, posso restar Mas de verdade só posso esperar Cresce, neguinha, crescente, eu reposso